Eu tenho vontade de mudar de país Tentar a vida lá fora, sabe? Só que eu não consigo falar nada em inglês Mas pra mim, ler Ou se você falar comigo Se você falar mais devagar, eu entendo Mas eu não consigo falar Eu já peguei aquela dica de estudar com música Estudar com séries, com filmes Mas a hora de eu falar, eu ainda tenho muito medo Aí eu criei uma dica pra melhorar De pouco adianta você continuar ouvindo E escrevendo e lendo Se você quer melhorar o speaking Não adianta você querer consertar isso Ouvindo mais músicas, vendo mais seriados Não é isso que vai resolver o seu problema Vai te ajudar? Ajuda Mas não resolve o problema E você falou, eu não tenho ninguém pra conversar Eu preciso resolver isso E aí você também tem algumas opções Tem opções gratuitas Tem opções pagas Tem muita gente que entra em aplicativos Entra em site pra poder encontrar pessoas Tem aquele amigo Que você fala com pessoas aleatórias do mundo todo Obviamente cada um tem as suas vantagens e desvantagens E tem a opção de você estar num ambiente controlado Um ambiente onde tem professores É um ambiente que está sendo monitorado Então é um outro ambiente, com certeza Ou você arruma pessoas pra conversar Na prática Indo e se aventurando Num outro país que fala inglês É totalmente possível também E aí você tem que ver O que combina mais com você O que está dentro das suas possibilidades E até mesmo a questão da urgência O quão rápido eu preciso disso O quão rápido eu quero me mudar pro exterior E aí tudo isso você tem que levar em consideração também E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.